Ô, doutor, muito obrigado, viu? Que isso, paciente? É meu dever, sô. Agora você tá liberado pra ir pra sua casa e ver sua vida tranquilo, beleza? Beleza. Só toma cuidado com esse carro. Deu mole. Agora eu tenho que colocar uma prótese no, 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 paciente. No, 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 paciente. No, 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 paciente! Opa, que isso? Ô, Darquinhas, que rouba que é essa? Não te interessa! Tô brincando, sô. É que a enfermeira faltou hoje, aí eu fiquei no lugar dela. Aí eu tive que vestir esse uniforme aqui que é bem apertado pra mim e também não tem calça, não, é... Tô pelado. Ah, muito bom. Agora deixa eu ir ali colocar uma prótese rapidinho. Vamos lá, cirurgia. Ô, paciente, boa dia! Oi, doutor. Então, eu vou colocar várias próteses em você. Aí você decide qual que você quer, beleza? Beleza. Vou colocar a primeira aqui, ó. Ó, temos essa aqui. Eu acho ela bem bonita, né? Que tem uma cor vermelha. E também eu acho que todo mundo deveria dar. Que eu acho bem legal as pessoas clicarem, né? No botão, assim, numa, né? Coisa. E o que você acha? Ah, eu não gostei não, cara. Eu nem gosto de vermelho. Então, eu vou te colocar outro aqui, ó. Temos essa aqui de madeira, que é bem rústica, né? Lembra até um pouquinho os piratas. Agora só faltou um gancho e um pássaro pra você virar um pirata. E também eu acho ela bem legal, cara. O que você achou? Ah, não, senhor. Madeira, se entrar em contato com a água, vai enferrujar. Então, mano, já que você não tá gostando de uma dessa, eu vou colocar a melhor que a gente tem aqui, ó. Essa aqui é a Protezon 3000. Ela tem muitas soluções. Inclusive, ela joga futebol pra você. Ela anda pra você. Ela corre pra você. Ela come pra você. Ela vai no banheiro pra você. Ela tem uma cozinha embutida dentro dela. Deixa eu ver. Ela vira um carro. Ela paga suas contas. Dorme com sua mãe no frio. É um cobertor. E muitas outras coisas, cara. O que você acha dela? Uau, que prótese legal, cara. Mas quanto que ela custa? Ela custa 250 mil reais. O quê? Ah, não. Volta com a de madeira mesmo. Não, pode colocar a de madeira aí que é bem mais barata. Beleza, então você vai ficar com essa aqui então, né? Sim. Tá, agora eu vou parafusar. Não se preocupe, não vai doer nada. Ah, que dor, que dor. Psicologia. Ô, doutor. Eu não aguento mais, doutor. Todo lugar que eu vou, um carro me atropela, doutor. O que eu faço, doutor, para os carros pararem de me atropelar, doutor? Olha, eu recomendo que você faça uma barra. Caraca, os carros atropelam mesmo, cara. Sem dó total, véi. Que coisa louca. Deixa eu ver o que o Darkin está fazendo no laboratório aqui, né? Ô, Darkin, você está aí? Não. Pô, mano, o que você está fazendo aqui? Eu estava projetando a minha máquina de encolhimento. 3 mil, blaster, ultramega, power, moneycraft. Que? Uma máquina de encolhimento? Isso mesmo. Caraca, mano. Que negócio legal, mano. E como é que ela funciona? É só você colocar algo grande que vai sair pequeno, né, cara? Mano, que pergunta. Ah, isso aí é bem óbvio, né, mano? Mas, mano, depois eu venho cá para testar ela. É porque agora eu tenho uma cirurgia de olho marcada, cara. Então eu não posso faltar na cirurgia, beleza? Mas depois eu venho cá testar a sua máquina de encolhimento, beleza? Beleza. Então tá, vou lá fazer a cirurgia de olho. Ah, vou lá fazer a cirurgia de olho. Nossa, eu não gosto de fazer a cirurgia de olho. É o lugar mais ruim, cara. Eu odeio a cirurgia de olho. Mas vamos lá. Deixa eu colocar a roupa de cirurgião aqui. Pronto, já tô com a roupa de cirurgião. Agora vamos fazer a cirurgia, né? Então o paciente já tá aqui. Ele já tá dormindo, né? Porque já é necessário ele já. E agora a pior parte, né? Deixa eu pegar os equipamentos aqui primeiro. Pronto, já tô com todos os equipamentos aqui. Agora eu vou subir aqui para fazer a cirurgia de olho. Esse cara tá com cegueira. Então a gente tem que remover a pupila e colocar outra nova. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Vamos tá fazendo aqui então. Eu vou abrir o olho dele. Nossa, é todo azul. É porque a catarata, esse negócio que dá cegueira, faz ficar azul, né? Chamado olho de vidro. Então primeiramente a gente tem que tirar a pupila, né? Vamos cortar aqui então. Pronto. Ai, mano. Nossa. Ih! Não aguento ver isso de jeito nenhum, cara. Cirurgia no olho não dá, mano. O negócio ruim é o cara sem pupila, mano. Eu acho que eu vou ter que censurar esse negócio aqui que tá muito ruim. Tá. Agora a gente tem que colocar a pupila nova. Então eu vou colocar aqui. É uma pupila preta. Isso. Nossa. Ficou bem melhor. Ficou muito melhor assim, cara. Não tava mais aguentando ver aquele olho quebrado, furado, Minecraft. E agora a gente tem que colocar um tampão no olho dele. Porque ele não pode enxergar desse jeito, né? Nossa, cara. Parece um óculos branco. Todo enfaixado. Mas então tá pronta essa cirurgia no olho. Ou como eu diria essa cirurgia. Mas eu não odeio coisa que acontece no olho, cara. Nossa. Furar olho, mano. É muito ruim, cara. Não. Tá. E agora eu tenho que deixar ele acordar. Essa área de cirurgia que eu dei pra ele é muito forte. Mas vamos lá testar a máquina que o Darkens fez. Aproveitar que tá até de noite. Daqui a pouco eu tenho que ir embora pra minha casa. Porque eu não sou médico 24 horas. E nem sem fruteiras. E nem sem plantão e tal. Tá. Vamos aqui. Ô, Darkens. Voltei. Agora eu posso testar a sua máquina, cara. Pode entrar ali, então. Tá bom. Eu vou entrar aqui, né? Eu entro pelo vermelho ou verde? Vermelho. Tá. Vou entrar aqui. Pronto. E agora? O que que faz? Eu vou apertar no controle remoto aqui e você vai encolher. Beleza. Aperta no controle remoto, então. Não. Não. Não acredito. Eu tô pequeno de verdade. Mano, eu tô pequeno de verdade, cara. Ninguém te perguntou. Caraca, mano. Como é que eu fui ficar pequeno assim, Darkens? Olha, eu tô menor que você, cara. Você é maior que eu. Que doideira, velho. Já que você tá melhor do que eu, eu vou te escravizar. Como você fez isso? Com as mãos. Com as mãos. Eu não consigo entrar. Pronto, eu entrei. Pode apertar o botão aí. Ufa, voltei ao normal, cara. Pensei que eu não ia voltar ao normal. Tava demorando muito. Mas, mano. Essa ideia sua é genial, cara. Olha, eu tô quase te beijando aqui. Mas essa ideia sua é genial, cara. Agora, tipo, quando tiver algum vírus, a gente vai poder entrar dentro do corpo humano. Pra ver o que tem lá dentro, cara. Vai ser muito legal. Melhor máquina ever, cara. Não, você é muito inteligente, cara. Você merece um prêmio. Só que eu não... Tchau, galera. Nossa, mano. Olha que passarinho bonitinho, aquele ali. Eita, mano. Essa cidade tá um perigo hoje. Aqui, pelo menos pra cá, pra lá. Ih!